Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você é sempre com muita alegria que a gente chega nas manhãs de sábado pra te fazer companhia. Você que já é da família Mundial, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Mundial e você sempre traz um bate-papo gostoso nessas manhãs, onde a gente pensa na vida, a gente trabalha nosso autoconhecimento, a gente se estrutura como ser humano em sua totalidade. E hoje eu tô recebendo aqui pra esse bate-papo extraordinário, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, nosso querido Roberto Chiniachique. Bem-vindo! Bom estar aqui contigo. Igualmente, como é bom te receber aqui, Roberto. Ah, eu adoro voltar na minha casa. Não é? Eu tava olhando, a nossa última entrevista foi em 2016. Puxa vida. E a gente se divertiu naquela entrevista. E hoje vamos nos divertir novamente. Porque a gente sempre aprende junto, né? Na verdade, o ser humano aprende um com o outro, né, Roberto? Infelizmente, a maior parte das pessoas param de aprender. Elas travam, elas acham que já sabem tudo. E elas perdem a capacidade de se surpreender. E acho que esse é um dos maiores segredos da vida, né? Se surpreender. Às vezes o pai olha o filho e ele acha que o filho continua sendo o mesmo filho, né? Não vê que aquela menina virou uma moça, não vê que aquele jovem virou um profissional de sucesso. E aí ele fica tratando o filho como se fosse aquele bebezinho, sem cabeça, sem consciência. E aí começam os conflitos. E a gente tem que aproveitar todas as fases da vida, né? O ser criança, o ser adolescente, o ser pai, ser mãe, não é? Não é verdade? É muito importante a gente ter a oportunidade de criar a vida. É interessante isso, né? A pedra, o mineral, ele vai ficar sempre no mesmo lugar. Os animais, de uma maneira geral, eles vão repetir. Então, por exemplo, a teia de aranha, que a aranha faz, vai ter que ser sempre igual. Se ela mexer, se ela mudar alguma coisa, vai ficar pior. E o ser humano tem a oportunidade de criar a vida, de criar a coisa com que ele... A maneira com que ele vive, a maneira com que ele vive o mundo. Mas a maior parte das pessoas vivem como pedras, paradas em frente da televisão, em frente do computador. Outros vivem que nem uma aranha, um bichinho que fica repetindo e acha que tem que sempre repetir, continua sempre as mesmas pessoas. E poucas pessoas se dão o prazer de recriar a sua vida o tempo todo. E sem medo, né? E você criou várias vezes, né? Nossa Senhora! Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro do Roberto, que, gente, oito milhões de exemplares vendidos até a data desta edição. Eu acredito que já deva ter ultrapassado. Pare de dar murro em ponta de faca. Para você, que significado tem essa frase? Olha, como que eu escrevo meus livros, né? Eu fico olhando as pessoas, muita gente me manda e-mails, muitas pessoas comentam nas palestras. Eu comecei a observar que as pessoas estavam dando murro em ponta de faca, fazendo a mesma coisa, repetindo, e não percebendo que ali só tem dor, só tem angústia, só tem desespero. Então, por exemplo, os pais que estão escutando a gente. Então, muitos pais chegam para mim e falam assim, Roberto, quanto mais eu batalho para o meu filho comer uma comida saudável, mais ele... Até parece que eu estou dando murro em ponta de faca. E é muito isso, né? Mas ele... Aí eu começo a conversar e falo, e como é que você ajuda? Ah, eu oriento, eu explico, eu oriento, eu explico. E aí eu falo para eles, e estou falando para vocês que estão escutando a gente aqui. Sabe, toda vez que o pai faz o filho sentir mal por estar comendo batatinha frita com nuggets, o filho vai tentar mostrar que ele não está errado, que ele está certo. E aí o menino trava o que o pai está falando, ele só vê aquilo como crítica. Esse garoto, quando ele fizer 20, 25, 30 anos, ele vai fazer terapia e vai falar, meu pai, eu nunca estava bom, nada do que eu fazia estava bom, nada do que eu estava... Por quê? Porque o pai, ele está querendo, ele quer que o filho estude, ele quer que o filho faça esporte, mas baseado numa ideia de mostrar, você está errado. Quando o pai carrega essa relação de amor e conversa, pergunta, principalmente escuta, e ele come legal, aí a gente começa a ver que o filho começa a ver a alimentação como uma opção. Estou falando de alimentação, podia ser estudo, podia ser esporte, podia ser sair de casa, né? O que ele vê pelo exemplo, mas ele também, o pai e a mãe também precisam questionar o que está por trás de tudo aquilo com a criança, é isso que você quer mostrar? O que é importante é perguntar e escutar a resposta. Sabe, se... Eu brinco, né? Eu tenho cinco filhos só, não tenho muita experiência. Não, faz café da manhã para eles até hoje, tenho certeza. Aí, aí, eu brinco comigo mesmo, né? Porque às vezes eu começo a falar com um deles, aí eu vejo que eu estou falando cinco minutos na sequência, né? Aí eu... Ô, Ricardo, Arthur, desculpa por estar dando uma palestra motivacional. Acostumou. Por quê? Porque enquanto eu estou falando, 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 eu não estou conhecendo a alma dessa pessoa. Mas se eu pegar esse tema e eu fizer pergunta e ele responder e eu escutar, ele se sente importante, ele se sente escutado. E se eu der um toquezinho no final, ele pode elaborar, aprender mais, né? Uma frase de efeito vai ficar martelando na mente dele. A mesma coisa acontece no trabalho, né? O chefe está conversando com o colaborador dele, né? Se, em vez de ele ficar dando palestra motivacional, ele fizer pergunta, então, puxa vida, você vai lá, nós, na editora, você vai lançar esse livro, você quer lançar esse livro? Por que você gostou do livro? Você gostou do autor? Por que você gostou? E a pessoa começa a argumentar, ela vai perceber o que precisa ser feito, ela vai se sentir mais autoconfiante. Ou, na medida que ela vai mostrando o porquê, ela fala, assim, olha, deixa eu pensar melhor se esse autor vale a pena ou se esse livro vale a pena. Ou seja, é muito importante a gente estar abrindo para conversar. E a gente também se questionar, né, Roberto? A pergunta e a resposta é muito importante nesse processo. É o que faz a gente crescer? É o que faz a gente crescer. Parar de dar esse murro em ponta de faca? Os atos repetitivos? Os atos, agora, tem uma coisa interessante, né? Eu estava na Índia e a gente estava com um grupo de alunos e um dos alunos, acho que tinha lido o livro, ele falou, Roberto, como é que você sabe a diferença? Ele questionando para ele, quando eu estou dando murro em ponta de faca? Ou quando eu estou trabalhando num projeto que precisa de mais energia e tempo para dar certo, né? Porque, às vezes, você tem que ir batendo a cabeça, por exemplo, estou escrevendo um livro. Às vezes, trava, às vezes, não está legal, o texto não está legal e você tem que continuar. E a resposta é muito simples. Quando você está dando murro em ponta de faca, a pessoa está feia, ela está tensa, ela está sofrendo, ela está ficando miserável, ela está ficando mesquinha, ela está ficando angustiada. Quando você está trabalhando num projeto, por exemplo, eu com o meu livro, que eu preciso investir mais energia, pensar mais, refletir, abrir o espírito para escutar as orientações cósmicas. Você está feliz, você está alegre, a gente está bonito, a gente está com os olhos brilhando, a gente, essa é a diferença, né? Quando, ah, eu estou trabalhando, eu estou num emprego que eu não gosto, como que eu sei se é uma fase, se é, vê se você está feliz, se você gosta de ir para o trabalho. Porque todos nós temos períodos profissionais que, pelo amor de Deus, eu olho para trás há alguns anos e falo, meu Deus do céu. Devia ter virado a mesa antes, ou então essa é a hora de virar a mesa. Eu devia ter trocado a folhinha, né? Desde 1997 e aí direto para 1997. Pula, né? Pula para essa pessoa que eu sou hoje, por exemplo, né? Existe algum método para a gente poder fazer essa transformação? Olha, a primeira... Que não é só interna, né? Interna e externa. Lógico. Agora, eu vou contar para vocês, aqui, os ouvintes da Samira, o que faz quando percebe que está dando um murro em ponta de faca, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é, eu estou dando murro em ponta de faca. Assumir, né? Assumir. Então, por exemplo, a garota está namorando um sujeito, o sujeito é super irresponsável, não procura, não está junto. Aí ela vai, faz terapia para resolver, faz um milhão de coisas e vê que não é. Então, ela tem que falar, eu estou dando murro em ponta de faca. Para. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar, não é mais, não é esse emprego, não é essa empresa. Eu já tive, tempo atrás, você está trabalhando numa empresa, num negócio e você está se matando, está se matando. Você tem que falar, estou dando murro em ponta de faca, deixa eu sair fora. Porque a coisa não anda. Quando a coisa não anda, quando a tua alma não está feliz. Eu lembro que eu tinha uma empresa e eu chamei um consultor que virou um grande amigo, Antônio Scatolin. E era uma empresa de cursos e o Scatolin falou assim, ó, para essa empresa dar mínimo de lucro, porque só dava prejuízo, todo mês eu tinha que tirar. Você tem que dar 100 desses cursos. Você tem que conseguir dar 40 consultorias. Aí eu falei, Scatolin, não vai dar, mas eu ainda acreditava que deveria de dar. Passou um ano, eu chamei ele e falei assim, Scatolin, arruma um jeito de fazer isso, porque eu adorava as pessoas que a gente trabalhava, o time, né? Aí ele falou assim, eu já sei a resposta, vai ser a mesma do ano passado, mas você está querendo gastar um dinheiro com consultoria, então eu prometo que eu vou pegar esse dinheiro que você quer me dar, mas eu já sei a resposta. Aí eu falei, não, Scatolin, aquela cegueira, né? Aí ele pegou e falou, olha, eu já falei, você tem que fazer 100 desses cursos. Aí eu falei, pô, mas a gente não faz um por mês? Eu falei, então é isso, você está gastando dinheiro para manter uma estrutura que não tem retorno, né? Aí eu, com o coração sangrando, fechei. Então, a primeira coisa... Você fechou a empresa? Eu fechei a empresa, tive que fechar, e foi interessante. Quando você, quando o Brasil me conheceu, foi quando eu fechei essa empresa. Por quê? Porque eu ficava trabalhando para administrar conta, 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 conta. Não tinha tempo para ir para a rua, não tinha tempo para falar. E sua alma estava pedindo para fazer isso. Super, super, super. Então, quando você, a pessoa, vocês que estão escutando aí, quando eu falo você, é para você, tá? Lógico, para a Samira também, ela utiliza mesmo. Para todo mundo, eu também aprendo com você. Mas para você que está aí hoje, em casa, escutando. Então, primeiro ponto, estou dando muito ponta de faca, sabe? Não é essa pessoa, não é essa empresa, não é esse negócio, não é esse curso, não é essa carreira. Aí, o segundo, você tem que abrir e conversar com pessoas. E tem uma dica. Se você é muito jovem, conversa com um sujeito mais maduro. Se você é um sujeito de mais de 40, 50 anos, conversa com um moleque de 22, 23. Porque essas pessoas, elas veem o mundo da gente diferentemente. Então, é muito importante conversar com pessoas. E aí, a gente tem que aprender a escutar a alma da gente. Tem uma meditação que eu ensino para os meus alunos, que eu chamo de Encontro com a Alma. Então, você que está afim de conhecer você, você vai para um quartinho pequeno, apaga a luz, põe um espelho e põe uma vela do lado esquerdo. Só essa velinha do lado esquerdo. Fica olhando você. 15 minutos, 30 minutos. E aí, você começa a ver o seu eu, a sua alma. Que massa. E aí, você começa a ter esse contato. E a tua alma começa a falar, eu não preciso disso. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, é porque aqui nessa empresa, você tem motorista. E a gente fala, eu não preciso disso. Ah, você tem escola para os filhos. Eu não tenho nem filho. Os benefícios, né? Que benefícios são esses? Aí, você olha e fala, eu não preciso disso. Aí, você fala, do que precisa? E aí, você começa. Aí, você faz um plano de vida. É sempre legal a gente fazer um plano de vida. Muita gente, e você acompanha, né? Então, antigamente, eu era terapeuta. Depois, eu fiquei terapeuta de grupo. Depois, eu virei facilitador de seminários. Aí, eu virei escritor. Aí, eu já era editor. A gente tem que saber dar Deus sem olhar para trás. Que nem a mulher da Bíblia, que Deus fala, não olha para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. Aí, ela vai e olha para trás. Vira uma estátua de sal. Vira uma estátua de sal. E a maior parte das pessoas que vivem a vida inteira falando do passado, são estátuas de sal. Elas não fazem nada. Por quê? Porque elas ficaram travadas quando ficaram olhando para trás. Por isso que uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos é, não fala do passado. Jamais? Você, vê, você é uma pessoa... Você traz do passado uma experiência, mas a gente não pode viver essa experiência novamente. O que é triste é, vê, se você está com um sujeito durão, uma mulher que não abre sentimentos, é muito legal ela abrir. Mas essa pessoa abriu uma vez na terapia ou com uma amiga, ela não vai ficar repetindo. Mas a maior parte das pessoas, e isso não é 1%, 70%, 80% das pessoas, elas ficam contando a história do passado. E contam como se fosse hoje. Exatamente. E é a mesma história. E não é só a alma que sofre, a mente também sofre. Porque ela fica numa repetição. É a mesma coisa. E aí a pessoa entra num estado de impulsividade. O sujeito estava na cobertura de um prédio, num bar, tomando um vinho. E aí entra o sujeito, olha para ele e fala assim... John, a sua filha, Mônica, se matou. Se matou. Meu Deus. E aí ele vai e se joga. Estava no décimo andar. Quando ele está no oitavo andar, assim, ele fala assim... Mas a minha filha não se chama... Mônica. Mônica. Aí ele... No sétimo. Mas eu não tenho filha. Aí quando já está ali no terceiro... Meu nome não é John. A maior parte... A maior parte das pessoas, elas vivem... Pegam uma coisa, reagem emocionalmente... Que impulso é esse? E travam a vida. Então é muito importante quando a gente tem a capacidade de falar assim... Putz, eu não vou olhar para o passado. Não vou repetir. Não vou entrar na... E quando eu tenho um propósito de vida, eu não olho para esse passado, né? Nunca. Nunca. E ele ajuda a gente a definir a nossa evolução? Ter o propósito? Vê, Samira, você sabe que eu trabalho... Não vai indo muito para lá não, que a gente está filmando. Ah, então tá. Se não, eu vou ficar aqui... Bom, consegui. Ele vai se empolgando com esse bate-papo? Então, vê, eu trabalho com... Eu trabalhava. Agora eu não tenho ido mais para os clubes, para os atletas. Mas eu trabalhava muito com atletas. Verdade. Então, você sabe que um atleta está aposentando quando ele começa a contar as vitórias do passado. Então, você está com o sujeito. Aí ele começa, ele senta, a gente está jantando. E ele ainda está jogando. Mas ele fala assim, pô, sabe, aquele campeonato de 2005, que pô, que eu estava lá, aquela bola veio, não sei o quê. Aí, vai, vai, você tem ali campeonato. E aí, eu vejo que ele não fala do campeonato atual. Do que ele acabou de fazer. Não, do campeonato que ele está jogando. Ele não fala do campeonato do ano que vem. Ele fala só do campeonato anterior. Então, ali ele estava de corpo presente. Aí, eu já falo para ele, eu falo, cara, ou você começa a falar do campeonato do ano que vem, ou... Para. Para. Para, porque você só vai estragar. Você não está... O seu nome, a sua carreira. E é importante essa parada também na vida, atleta ou outra carreira, para poder dar uma guinada em outras coisas. Ótimo. Para achar outra missão também, não é? E a gente tem que saber, eu chamo isso, a gente tem um treinamento de alta performance chamado não. E eu falo isso, né? Assim, a gente tem que jogar fora. Se você me perguntasse, e eu acho que você que me acompanha há tantos anos, se você falar assim, Roberto, fala dez pontos que foram importantes para o teu sucesso. Foi saber jogar fora. Então, eu era um terapeuta. Quando eu parei de ser terapeuta, eu era terapeuta de quatro governadores, um ministro de Estado, um monte de celebridades. Só que eu vi que quando um cliente faltava, eu ficava feliz. Falei, que bom. Hum, que sinal é esse, né? Às vezes, a pessoa ficava repetindo a mesma história. Eu tinha vontade de pegar uma maçã e colocar na boca da pessoa, porque, porra, ela não saca que ela está repetindo. Ah, minha mãe, meu pai, meu marido, minha avó, meu chefe, minha empresa. Aí eu falei assim, tem que sair. Relação humana é um problema, né? E não poderia ser. Mas, assim, voltando, assim, quando eu vi que eu, como terapeuta, já tinha dado, aí eu fui para outra coisa. E muita gente não percebe. Então, por exemplo, o sujeito é um bom médico, um grande médico, mas ele já não tem mais prazer de ser um grande médico. Então, em vez de ficar depressivo, vai para a próxima. Exatamente. A gente usa a expressão dos alpinistas, né? Vai para a próxima montanha. E, às vezes, a pessoa gasta um tempo para definir qual que é a próxima montanha. Até que a alma, o coração, fala, ó, agora é hora de ir para lá. Agora eu quero isso. Você citou o Now, o Now? O Now. E o Now, o Now Experience, é um evento que você faz todo ano, né? A gente faz o Now uma vez por ano, embora eu nunca garanto que tenha o ano que vem. Aí você vai falar, por quê, né? Porque é a vida da gente, né? Então, o Now Experience... Tudo pode mudar. É, tudo pode mudar e eu acho que eu sou um exemplo disso. O Now Experience, o que ele trabalha? São três dias. No primeiro dia, ele trabalha o estado de alta performance. Então, como que eu entro em alta performance? Quando a gente analisa gente, seres humanos, profissionais, e eu, às vezes, vejo a declaração de atletas, né? O atleta fala, é, se amanhã eu acordar num bom dia, eu tenho condições de ganhar o jogo. E eu olho aqui e fico maluco, né? Imagina o neurocirurgião falar, ah, se amanhã eu acordar num bom dia, eu vou fazer uma bela cirurgia, né? Ou o piloto de avião. Ah, se amanhã eu acordar num bom dia. É, risco. Ou seja, se a gente... É legal acordar todo dia num bom dia, mas, óbvio, nós somos seres humanos, tem dia que a gente acorda num mau dia e a gente precisa dar um jeito de mudar a cabeça da gente. A gente tem que falar, opa, hoje eu não estou num bom dia. Deixa eu me colocar em alta performance. Então, nesse primeiro dia, a gente ensina as pessoas como que elas fazem para se colocar num estado de alta performance. Então, minha cabeça não está boa. Como que eu faço para colocar essa cabeça num estado de alta performance? Você dá exercícios para isso? Muito. A gente tem uma metodologia. Muita gente fala, Roberto, por que se chama de now? Porque esse treinamento era um treinamento que eu dava para líderes, para atletas. Primeiramente, eu dava esse treinamento na Índia, depois dei na Holanda. E aí, a gente usava em inglês, now. Quando eu trouxe para as seleções brasileiras, para os meus atletas olímpicos, eu achei que era mais gostoso, now. E eu já tinha. Fazer o now. Me costumava now. Então, os atletas, por exemplo, se você falar com o Gustavo Borges, falar com o Scherer, no momento que eles ganharam a medalha de bronze, o que vocês estavam fazendo com o Chinachique? Eles estavam fazendo o exercício de now. Alta performance. Alta performance. Now. Por quê? Porque o Brasil tinha todas as chances de não ganhar a medalha. Por quê? Porque tinha outras equipes poderosíssimas. Por exemplo, a Rússia, do Popov. Então, aqui é uma história interessante. Vou contar uma história de bastidores. Estou lá. Foi muito legal, assim, por parte dos treinadores. O Brasil... Foi a Olimpíada. Olimpíada de Sidney, revezamento 4% e nado livre. A Rússia estava lá com o Popov, com russos. Russos são os seis da tecnologia, né? Os americanos, alemães e os brasileiros. E tudo com uma equipe maravilhosa, né? E todo mundo furando o dedo para ver doses de lactato. Porque quando o músculo começa a sofrer, começa a ter lactato. Então, você tem que parar. Então, às vezes, esses atletas, para nadar 100 metros, eles aquecem 3 quilômetros. Nossa. Só que eles ficam furando o dedo para ver, assim, opa, o músculo está ficando cansado. E o pessoal tudo com computadores, né? Então, estava eu lá. Os meus dois atletas, o Gustavo Borges e o Scherer. E tinham outros dois atletas, que eu trabalhei com eles ali, mas eu não fazia acompanhamento. Bom, mas eu estou com a minha equipe. E foi legal, porque os meninos e os técnicos falaram assim, não, fica vocês e o Scherer e a Schick. Então, eu olhava todo mundo com aquelas equipes chiquérrimas. E eu tinha de assistente o Luizão, que era o massagista, que tinha uma bolsa de gelo e que chegou e falou, doutor, estou aqui. O que o senhor precisar, pode mandar. E aí, então, vê, é complicado você falar para o pessoal, vamos lá, vocês são melhores, vai dar certo, né? Mas, lógico, é isso exatamente o que a gente tem que fazer. É o que tem que fazer. Colocá-los no estado de alta performance. E essa foi uma das lembranças mais legais da minha vida. Ou seja, você tem que saber se colocar no estado de alta performance. Cria confiança, né? Cria confiança, cria foco. Você ganha até força física. Sempre, muito força física. Muito, muito. Aí, o segundo dia é competência. Então, a gente trabalha competência. Por quê? A gente ter controle mental, a gente ter foco, é importante, mas a gente precisa ser competente. Eu tenho uma história de uma amiga... Não adianta ter tudo isso e não ter a competência. Eu tenho uma amiga que ela é cirurgiã e ela era cirurgiã abdominal. Então, ela fazia a laparotomia, abriu o abdômen, né? Para tirar uma vesícula. E aí, ela me procurou e falou, putz, Roberta, tem um monte de cirurgia que não precisa mais abrir. A gente pode fazer com laparoscopia. Eu falei, é verdade, ótimo. Falei, pô, só que eu me sinto insegura. Você trabalha para o... É tão simples, né? Que deu insegurança. Aí, ela chegou e falou assim, você trabalha? Aí, eu trabalhei alta performance. Ela começou a confiar nela e falou assim, pô, essa semana eu já vou começar a marcar. Falei, opa, você tem especialização em cirurgia por laparoscopia? Ela falou, não, mas eu tenho uma ideia. Eu falei, não. Agora, você vai fazer o curso. Por quê? Porque não adianta você ter alta performance se você não tem competência. Então, o segundo dia é competência. Terceiro dia, a gente vai falar no próximo bloco. Vambora. Que aí, a gente retoma esses dois e a gente... Estou conversando com o Roberto Chinachique, que nem está lançando esse livro. Esse livro é o último, né? É, é. É o mais recente. É o mais recente. Pare de dar murro em ponta de faca. Daqui a pouco, ele vem com mais novidade para a gente. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente volta. Estamos apresentando Programa Mundial e Você. Com Samira Chairi. Estamos de volta hoje no Mundial. E você, estou recebendo a presença de Roberto Chinachique. Delícia. Já foi comunicadora aqui da Rádio Mundial. Agora não para. É verdade. Não é? Que delícia aquela época. Pessoal, eu estava aqui conversando com a Samira. Nossa, eu tenho tanto carinho pelo tempo que eu trabalhava na Rádio Mundial. Nem vou falar da rádio, com a Rádio Gunza. Era uma festa, né? Gostoso, né? Eu adorei esse período. E é muito bom a gente pensar no que vai falar. Mas era um período que a gente tem, assim, o horário certinho para fazer o programa. Hoje a vida da gente... É outra? É outra, é outra. Mas, ó, Samira, me convida sempre, hein? Convido. Você é aqui com a cadeira cativa. Para quem não sabe, o Roberto Chinachique, ele comanda a Editora Gente e o Instituto Gente. Você fica mais à frente até do Instituto. Isso. E a gente também está com uma empresa chamada Acelere. Acelere. Que é um portal de cursos. É um portal de cursos, então... Cursos online? Cursos online. Acelere, mas os cursos têm aulas de cinco minutos. Então, a pessoa está esperando o dentista. Ele está assistindo a aula. Ele está esperando o filho sair da escola. Ele está... Onde ele estiver. Ele quer distrair um pouco. Cinco minutos. Que maravilha! É. Espera aí, vamos terminar, então, aquilo. O Now Experience. O Now é um programa que o Roberto vai realizar no dia 13, 14 e 15 de abril, aqui em São Paulo. E são três dias. O primeiro dia, você disse... Alta performance. Vamos lá no topo. Isso. Alta performance. Segundo dia, competência. Competência superior. Onde estão as minhas competências? O que são elas? Quais são as competências que um profissional precisa? Então, a gente vai falar que o maior erro... Qual é o maior erro de um profissional? Ser um especialista solitário. O que é um especialista solitário? Tem muito especialista solitário. Especialista solitário é aquele sujeito que não se comunica. Então, que é o livro anterior, A Nova Lógica do Sucesso. Então, o sujeito é um gerente de marketing, é um especialista de marketing. Mas, ele não conversa com o chefe para saber o que o chefe precisa. Ele não conversa com os colegas. Ele não conversa com os clientes. Ele fica lá na salinha dele, trancada. Por exemplo, profissional liberal. Você tem um dentista. O dentista está com o consultório vazio. O que, geralmente, ele faz? Ele faz mais um curso de odontologia. É importante fazer mais um curso de odontologia? É. Mas, se o profissional já é competente, ele tem que divulgar nas redes sociais. Ele tem que procurar escrever artigos para o jornal. Ele tem que dar um jeito de ligar. Tem que ter movimento. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Porque são profissionais solitários mesmo. Médicos são profissionais solitários. Os dentistas. Os psicólogos. Eu faço treinamento de palestrante. Todo sujeito faz treinamento comigo. Aprende a fazer palestra. Só que ele não divulga. Eu brinco com eles. Eu falo assim, é, você quer ser um palestrante secreto? Um palestrante que ninguém sabe. Mas, quando a gente olha psicólogos, o sujeito é um psicólogo secreto. Ninguém sabe que ele existe. Então, antigamente, quando eu era terapeuta, uns 40 anos atrás, você era bom, você já tinha o consultório. Só que hoje tem competição feroz. Então, o sujeito tem que dar um jeito de ficar famoso. Você vê. Qual o maior interesse do pessoal ir para o BBB, expor a vida? A fama. É a fama. Vê, ele vai num jantar e ele ganha 20 mil para jantar e ficar dando autógrafo e tirando fotos. Aquela pessoa não ganharia 5 mil reais para trabalhar num banco, para trabalhar numa empresa. Verdade. Agora, eu sei que você fica pensando assim, mas para aparecer desse jeito eu prefiro não aparecer. Não. Não precisa aparecer desse jeito, mas precisa aparecer. Aparecer dentro do teu trabalho, dentro da tua competência. Exatamente. É isso que você quer mostrar. Vê, se você me permite citar você como exemplo. Antigamente você trabalhava, antigamente, antigamente mesmo, gente, não é antigamente que vocês conhecem. Você trabalhava no jornal da rádio, mas era especialista solitária, era sozinha, era frente ao computador. Daqui a pouco a gente começa a escutar Samira, Samira, Samira. E eu converso assim, é a Samira que ficava lá com o seu Valdemar? Aí, alguém me convida para vir na rádio dar uma entrevista para a Samira. Eu falo, é aquela Samira. Então, vê, quando você coloca, no caso, a voz para o mundo, sabe, não é só que o profissional cresce, desabrocha, mas o mundo conhece esse profissional. Ele lançou o livro pela editora e o pessoal da editora falava assim, Roberto, fala com fulano, fala com o João, que ele tem que ir no Jô, que ele tem que ir no Fantástico, porque a gente arruma e ele não vai. Aí, eu liguei para ele e falei, ô João, você precisa. Ele falou assim, ai não, Roberto, cada vez que eu vou no Jô, eu perco uma palestra. Cada vez que eu vou dar uma entrevista, eu perco uma palestra. Passaram seis meses, vamos imaginar, eu cobrava 500 cruzeiros e ele cobrava 5 mil. E eu começando e ele já famoso em palestra. Passaram seis meses, ele chega para mim e fala assim, Roberto, você é um cara de pau, né? Eu falei, por quê? Você está cobrando o dobro que eu cobro? Eu sou muito mais famoso, muito mais não sei o quê, brincando, mas respeitado, né? Aí, eu entendi. Aí, eu falei, não, eu não cobro o dobro para dar palestra. Ele disse, cobra sim. Eu pedi para a minha equipe pedir uma proposta sua. Eu cobro 5 mil, você cobra 10 mil para dar uma palestra. Eu falei, não. Eu cobro 5 mil para dar palestra, que é o valor que o senhor cobra. Mas, não, você cobra 10. Eu falei, eu cobro 5 para dar palestra. Os outros 5 mil eu cobro para dar autógrafo. Então, quando... Vê, por exemplo, hoje à noite eu vou dar uma palestra. Eu tenho que dar autógrafo, eu tenho que tirar foto. Tem que dar autógrafo. Então, quando eu venho aqui conversar com vocês, não é só saudade da gente conversar. É que eu preciso aparecer. Então, as pessoas não entendem isso. É parte do trabalho da gente hoje, né? Hoje é. Hoje você tem que ser famoso, você tem que dar autógrafo, você tem que tirar foto. Você tem que aparecer. Você tem que postar. Você tem que pôr hashtag. Você tem que pôr hashtag. Não é. E o terceiro dia do não? O terceiro dia do não, ele tem dois pontos chaves. O primeiro ponto é falar de propósito de vida. Por quê? Porque quem tem o trabalho ligado ao propósito de vida, não desiste, não para no meio. Ele tem mais chance de sucesso. Muito mais. Então, por exemplo, muita gente fala assim, ah, Roberto, não consigo focar. Tá bom. Aí, daqui a pouco alguém liga e fala, seu filho bateu a cabeça, está sangrando, desmaiou. Essa pessoa vai levar o filho para o hospital e vai ficar dois meses focada no filho. Por quê? Porque o filho está ligado na missão de vida dela. Ela não chega lá com o filho e distrai e não foca. Então, a gente trabalha propósito e a gente trabalha realização. Ou seja, o que você vai fazer para implementar o que você falou que ia fazer. Então, a gente tem esses dois pontos chaves. Porque falar é a parte mais inútil quando ela não é acompanhada da ação. Porque ela pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E é importante as pessoas perceberem. Eu estava na Índia esses tempos. E na Índia, para quem está pensando em ir na Índia, na Índia, a cada esquina tem um mestre e tem um mosteiro, um centro de formação. É que nem aqui. Ou tem um centro evangélico ou tem uma igreja católica. Só que lá é um mestre espiritual. E um dos grupos fala o seguinte. O ser humano é do jeito que é, sem noção, por conta de uma mudança. Então, o terceiro olho, que a gente fala que é o terceiro olho, ele era um apêndice que saía da testa da gente. Do meio da sobrancelha? Da terceira... Do terceiro olho. Do terceiro olho. Então, esse olho ficava olhando a gente. Então, a gente via a gente fazendo as coisas. E dizem que nas guerras a pessoa ficava impressionada com o rosto de medo. E as pessoas começaram a arrancar. Então, hoje só tem esse centro energético, mas não tem a visão. Mas tudo isso por quê? Porque a maior parte das pessoas não se enxerga. Essa expressão que a turma fala. Se enxerga. Não se enxerga. Se enxerga. Por quê? Porque a pessoa não vê, quando ela fala as coisas, que elas já perderam a credibilidade. Eu costumo trabalhar muito com os meus mentorandos com um tema que a gente chama desglamorização da neurose. Por quê? Então, por exemplo, esse final de semana eu estava dando uma mentoria. E uma médica, estou mudando a profissão dela, falava assim, eu me sinto culpado. O paciente morreu, eu fico culpada. Ah, eu não visito minha mãe, eu fico culpada. Então, vê, tem um glamour nisso. Pô, como ela ama as pessoas, como ela se importa. E a gente não precisa disso. E aí, eu trabalhei com ela, falei assim, a onipotência. Como você é presunçosa, como você é arrogante. Por quê? O paciente está com câncer de fígado, metástase no baço, no estômago, metástase na coluna, no cérebro, e você ainda acha que você teria condições para curar esse sujeito? É muita arrogância, é muita prepotência. Hum, entendi. Sabe, é muita... Eu sou o máximo, eu sou maravilhosa. Eu resolvo o seu problema. Eu vou... Então, se eu falasse com ele, eu tenho certeza que ele mudaria a opção sexual. Não vai mudar. Você pode conversar 100 vezes com essa pessoa. Aí, essa pessoa fala, ai, Roberto, por que você me chama de arrogante, prepotente? Ah, por quê? Porque agora perdeu o glamour. Então, ai, eu me sinto culpada. É porque você é prepotente, porque você é arrogante. Não é porque você se importa com as pessoas. E hoje em dia, a gente vê que tem um monte de coisa, um monte de atitude. Então, por exemplo, o salvador da pátria. Ah, agora entra o João e ele está resolvendo tudo. O João é um super irresponsável. Ele não planejou, ele não organizou. Para quê? Para ele pousar de eu sou o máximo. Só que ele destruiu a empresa, destruiu a moral dos colegas. Mas, sabe, ele é um super egoísta, um super irresponsável. E eu acho importante a gente ajudar as pessoas a verem. Ah, é? Só que é o seguinte. Agora, por exemplo, o colega lá do marketing, que vai ter que trabalhar ao final de semana, ele queria fazer tudo na semana passada, porque esse final de semana era o aniversário do filho dele. Ele queria ficar. Aí, ele não vai ficar porque a boneca foi o irresponsável, deixou tudo desorganizado para ele brilhar. Agora, se for o aniversário da mãe dele, e ele for um sujeito amoroso, ele não deixa desorganizar. Agora, se ele for um egoísta, ele deixa bagunçar. Por quê? Porque tem o glamour. Ah, o fulano entra e resolve tudo. Não, esse cara é muito egoísta. Então, no Nau, a gente trabalha toda essa dimensão psicológica. As neuroses, elas vêm à tona mesmo. A gente vai poder observar isso em cada pessoa. E trabalhar. Cada um vai se observar. E cada um vai se trabalhar. Vamos dar o presente para a turma? Você quer dar presente? Eu quero. Ah, então vamos. Ai, gostei. É o seguinte. Pessoal, toma nota desse e-mail. A minha empresa chama Instituto Gente. Então, você vai escrever para o info.institutogente.com.br Info.institutogente.com.br E você tem que escrever agora, porque não vai aparecer na tela. É verdade. Então, info, info.institutogente.com.br E você vai escrever simplesmente, simplesmente, ou Samira, ou Nau, só para eu saber de onde que você vem. Então, você põe Samira, Nau. N-O-W. Nau. E você vai falar assim, eu quero informações. E eu vou mandar um e-book, um livro virtual, chamado Desistir Não É Uma Opção. Que é mais ou menos o resumo do que nós estamos conversando hoje aqui. Que legal. Tá bom? Para todo ouvinte? Todo ouvinte que mandar. Então, gente, é só ir lá no e-mail info.institutogente.com.br Você não vai nem concorrer. Você vai ganhar. Exatamente. Mas tem que escrever. Ou meu nome, Samira, ou a palavra Nau. N-O-W. Isso. E você vai... Pede informações, né? Isso. Não, você só vai... Você pode só... Assunto, Samira, ou Nau. Você vai receber o e-book. E você vai receber o e-book e você vai receber informações sobre esse treinamento. Muito bom, muito bom. E esse treinamento trata da alta performance, mas ele também explica qual é a baixa performance. Você aborda isso? A gente trabalha muito na consciência da baixa performance. Porque eu preciso diagnosticar isso para poder chegar no topo. Vê, vocês estão aqui na rádio. Tem dia que você olha uma pessoa e fala assim, nossa, ela está em baixa performance. É quando alguém sai para levantar o astral dessa pessoa. Infelizmente, a maior parte das pessoas não percebem que estão em baixa performance. E aí ficam muito resistentes à ajuda. Então, a gente vai trabalhar a primeira parte, consciência se você está em alta ou em baixa performance. Estou em baixa performance. Isso vai dar um jeito de se colocar em alta performance. E a gente vai ensinar o método. Que bom, porque a gente não pode ficar em baixa performance porque a gente veio para ser feliz. Exatamente. Isso é para buscar a felicidade em tudo que a gente faz. Felicidade, Samir, e realização. Porque eu realizada, eu me sinto feliz. Exatamente. Está lá na Bíblia, né? Olhar os livros do campo. Então, sabe, a gente tem uma missão, a gente tem uma razão de ser na vida. E muitas vezes, quando as pessoas se sentem muito depressivas, sem razão de ser, putz, elas não estão realizando a missão de vida, né? Elas estão fora disso. Elas estão muito distantes. E eu descobri essa missão de vida é parte desse processo. Aham. E o propósito de vida? Nesse trabalho que você tem de propósito. Eu tenho este propósito de vida, eu vou me encaminhar para aquilo e eu vou descobrir novos valores na minha vida através dele? Frequentemente. A gratidão, o amor. A assertividade. A assertividade. Então, por exemplo, esses tempos, eu tive um aluno há um tempo atrás que ele trabalhava na empresa familiar. Só que a empresa cresceu e quem mandava mesmo era um tio. E o tio dava força para os filhos e não dava força para ele. E ele se matava para fazer o trabalho, ele não era reconhecido, ele nem ganhava um bom salário, os primos ganhavam um salário melhor e ele trabalhava, 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 trabalhava. E chegou uma hora que ele falou assim, para que eu estou aqui? Para que eu estou num lugar que as pessoas não me valorizam? Num lugar que eu não faço o que eu quero. Eu tenho capacidade de montar a minha empresa. E ele me disse, eu perco tempo, eu perco dois terços do meu dia brigando com os meus primos, brigando com os meus tios, eu adoro essas pessoas. Mas a gente na empresa não tem sentido. E ele foi, montou a empresa dele e hoje ele está uma pessoa realizada, feliz e realizada. E muitas vezes... E no mesmo ramo? Não, diferente. Diferente, que ótimo! Ele queria outra coisa, ele não queria... Continuar com aquilo. Porque esse é um ponto importante, né? Hoje as pessoas elas ficaram tão competitivas que elas frequentemente competem por algo que não interessa para elas. Algo que não interessa. Isso, sério, né? Então, a pessoa está lá, eu quero ser presidente da associação de não sei o quê. Por quê? Porque você quer ser presidente. Aí não é o ego? Aí é o ego. É o ego e a ilusão, né? O pessoal na Índia chama de maia, né? O pessoal fala, a vida é maia, a vida é ilusão. As pessoas lutam, sabe, assim, lutam por penduricalhos, que quando você olha não tem sentido nenhum. O Osho, eu tive muitas vezes, muito tempo, muitas vezes com o Osho, né? E um político estava pedindo orientação para o Osho, né? Porque ele virou um político grande lá na Índia. E ele perguntando para o Osho, né? O Osho, sabe, todo mundo quer me machucar, me ferir. Não é só oposição. Os meus companheiros de partido querem, entre aspas, me sacanear, né? Quer a competição. Aí o Osho contou uma história para ele. Ele falou assim, olha, eu estava uma vez num jardim e tinha um rato morto. E quando esses pássaros viram esse ratinho morto, um foi lá e pegou no bico. Na hora que ele pegou o rato morto, todos os outros pássaros começaram a bicá-lo. Até que uma hora... E o cara fugindo e tomando bicada. E uma hora ele não aguentou, soltou o rato e saiu. Aí outro pássaro pegou o ratinho. Na hora que ele pegou o ratinho, um monte de outros pássaros foram lá bicá-lo. Aí o rato falou... Aí o Osho falou, larga o rato morto. Sabe, as pessoas não estão brigando com você. Elas estão brigando com o teu papel. E essa é uma coisa importante, né? Larga o rato morto. Tem muito rato morto em volta. Que as pessoas ficam brigando, mas não tem sentido, né? Às vezes eu vejo assim... Ah, eu quero fazer aquele negócio na empresa. Mas pra que você quer fazer? Sabe, larga o rato morto, não te interessa. Nem tudo vale a pena, né? A maioria das coisas não vale a pena. É o tal do eco. É o eco. Também eu preciso fazer pra provar, pra uma série de outras coisas. Roberto, o programa tá terminando. Ai, que pena. Gente, você vai ter que voltar. Vamos marcar? Sinto muito. E eu adoro. É muito bom. É um bate-papo, né? A gente faz um talk show. Exatamente. Roberto, deixa uma mensagem pro pessoal. Olha, pra você. Larga o rato morto. Vou pegar a mensagem do hoje. E vou deixar essa mensagem. Sabe, você ficar lutando por... Sabe... Emprego, trabalho, aplauso, né? Eu vejo assim... Eu preciso dos aplausos pra vender livro, pra vender... Mas eu não posso ficar dependente de aplausos. Eu não posso ficar dependente de jantares. Sabe, a gente tem que ser a gente. E o máximo que a gente conseguir. Então, isso vale pra você. Quando você estiver brigando por alguma coisa, vê se esse negócio vale a pena. Porque se não tiver significado, dá as costas. Segue o seu caminho e pague o preço da dor. Beijo. Beijo. Vamos fazer uma reflexão a respeito de tudo isso, né? Qual é o nosso rato morto? Aonde ele está? E o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é? E deixa pra trás. Obrigada, Roberto. Relembrando. Info, arroba, institutogente.com.br Escreva Samira, ou então a palavra NOW. E você vai obter um e-book e informações desse... Treinamento. Do treinamento NOW. Que é bem legal. Sucesso pra você. Obrigado. Adorei, Roberto. Sempre um prazer te receber aqui, viu? A gente aprende bastante. Acompanhe o trabalho dele também no Facebook. No Instagram e... Tem bastante coisa lá. Todas as redes sociais. Tá bom? Um grande beijo mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem com mais um programa pra vocês.